MÚSICA Pai, o senhor não está vendo que eles estão brincando com o senhor? Brincando coisa nenhuma, minha filha. Tô tomando posse agora. Tomando não, já tomei. Quem vai mandar na vila agora sou eu. Mas se fosse antin, eles iam lhe entregar a cadeia. Ia ter festa de bebida, pai. Saca de ser burro, minha filha. Vai ver que os alunos estão querendo fazer festa porque estão querendo respeitar a morte do defunto seu dedo. Os outros também morreram. Mas quando o outro tomava posse, tinha muita pensança. É, esse negócio de festa não está me interessando nada. O que eu estou querendo mesmo agora é prender o bandido João Bigode. É um sujeito que anda a cavalo por aí. Ele em cima e o cavalo embaixo. Mas claro! Claro por quê? Você está pensando que eu falei besteira? Se quiser, o cavalo pode estar em cima dele porque o cavalo sobe o morro e ele vai correndo por baixo. E daí? Vim do que conhaque. Ué, quem é você? Vim do Tunicunicu. Pois é, seu Pinico. Tunicunicu. Ei, Pinico e Tunicu é a mesma coisa, homem. Você sabe com quem você está falando? Sei. Futuro de fundo, muito fazer. Quer parar com sua liberdade comigo, senhor? Por que você está preso aí? Mas tem a mão na costa da mulher na rua. Você quer passar essa conversa de mim, rapaz? Então só porque passou a mão nas costas da mulher você está preso? Até onde é que chegou essa mão? Até a cintura. Mas se todo mundo que passa a mão na cintura de uma mulher for preso não vai ter mais cadeia que chegue. Pai, vambora, pai. Deixa dessa cobagem. Não dou quinze minutos para o senhor estar morto aí. Que quinze minutos é esse, mulher? Eu não vou morrer nem daqui a um mês. Morrer eu sou dura idade hoje. Ai, que autoridade de nada? O quê? Você também está me desacatando, sordão? Sorte o índio e trancar no xadrez. Mas eu sou sua filha. O que me importa, ué? O exemplo tem que vir de casa. Eu também. Se eu errar, eu sou o primeiro a entrar no xadrez, trancar a porta e pegar a chave e jogar no bolso mesmo. Ah, para essa batata isso é estupro. E olha, ô soldado, sorte o índio para não dar despesa mais aqui na cadeia. O que é que você está fazendo aí, rapaz? Eu já não falei para você ir embora? Que diabo! Só dá despesa para a prefeitura? Não vou embora. Só se der conhaque. Tá bom. Eu vou te dar conhaque. Você vai fazer um favor para mim. Eu vou mandar fazer um cartaz para a sua figura e você vai mostrar lá para o João Bigode. João Bigode? Não, 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 não. Índio não quer morrer. Índio não quer ficar preso. Você não vai morrer, sua besta. Você vai lá e finge que é bandido também. De lá você traz as notícias para nós. Só se der muito conhaque. Eu vou dar conhaque para você. Vem. Tá, eu vou te encher o papo de tomate, tomate, conhaque. É. Você tá podre, índio. Você vai tomar banho, velho. Faz um ano que a gente não toma banho. Vá ser porco no inferno. Um ano sem tomar banho. Deus me livre, velho. Eu fico seis meses já em dar uma poceira danada. É de manhã vou trabalhar.